O advogado de defesa do ex-sargento, do Tiago, esteve aqui no local e ao fim, então, do depoimento dele aqui na corrigidoria, falou com a imprensa e destacou a relação, o que teria acontecido e também o qual foi o que o Tiago, na verdade, disse em depoimento. Acompanhe. Foi cumprido o mandado de busca e apreensão na residência do Tiago. Nada foi localizado. Existe uma investigação de tráfico de drogas, meu cliente contribuiu com a investigação e na instrução processual nós vamos provar que ele é inocente, que ele não tem participação nenhuma, não teve ligação com o rapaz que foi preso com a droga. Foi preso um outro policial chamado Alisson, não sei o nome completo dele. Ele não tem informações, eu só me ative mesmo aos detalhes do meu cliente, mas parece que tem um terceiro envolvido, que é um civil, de nome Luiz Henrique, salvo engano, e esse seria o dono da droga e parece que ele estaria atuando como informante, aí desencontrou informações e acabou que gerou esse desconforto gravíssimo para o meu cliente. Agora nós vamos buscar a liberdade provisória dele. Acreditamos que não existe elementos informativos de prova que sejam suficientes para mantê-lo preso e, durante a instrução processual, sem dúvidas, nós vamos comprovar que ele é inocente. Mas ele vai ficar preso no presídio militar justamente porque, na época dos fatos, as conversas foram feitas, ele ainda era sargento, ainda estava na instituição. Então, aí a fala do advogado de defesa que destacou em relação à prisão, então, do cliente, que foi preso hoje preventivamente em casa, já que ele era ex-sargento da polícia militar. Celulares também foram apreendidos, como a gente viu aí na entrevista, e agora os dois, tanto o policial militar quanto o ex-sargento da polícia militar, vão passar por audiência de custódia amanhã, na quinta-feira. E daí, enfim, será decidido, então, o que vai ocorrer com os dois. Segundo o advogado de defesa, como a gente viu, ele vai trabalhar em cima de medidas cautelares para que o cliente, o Tiago de Souza Martins, seja, então, levado para casa em prisão domiciliar ou alguma outra situação para que seja colocado em liberdade. Como o próprio advogado afirmou também, ele vai trabalhar em cima da inocência, já que, segundo ele, não teria realmente uma ligação direta em relação ao que é investigado. A investigação, então, aponta essa ligação, já que, de acordo com uma nota da polícia militar em relação à operação, essa operação, então, visava aí esse trabalho da polícia militar, dos dois PMs, na facilitação em relação ao tráfico de drogas, já que os dois PMs pegavam as drogas, elas teriam pegado as drogas de acordo com a polícia militar e não levavam para a delegacia e seguia aí com o trabalho no tráfico de drogas. A gente vai seguir acompanhando toda esta operação e trazemos mais detalhes a qualquer momento. Rodrigo? Obrigado, Marcos Ivani. Está na frente da corregidoria da PM e, olha, em nota, a polícia militar de Mato Grosso do Sul disse que os dois alvos da operação de hoje foram localizados e encaminhados para esse prédio, onde está o repórter Marcos Ivani. Para oitivas, tá? E, em seguida, eles serão conduzidos para o presídio militar estadual. Para mais informações, a qualquer momento, ou acesse nosso site,